A atriz Daniela Edo chegou a vir ao Brasil na época de Carinha de Anjo, a convite do SBT. A atriz fez um tour por todos os programas da emissora. E apesar de ter pouca idade na época, ela diz que tem ótimas lembranças dessa visita e quer muito voltar a visitar o nosso Brasil.